Pois é, estou gravando esse vídeo para dizer que estou muito feliz porque há anos que eu venho tentando aperfeiçoar a música e não consigo. Estou sempre de muleta. E aí quero dizer um pouco de mim também. Moro aqui no Paraguai, aqui em Colônia Laura, a 46 quilômetros de Hernandarias. Me chamo Leninda Coelho Sevegnani, trabalho na agricultura mecanizada. Faz então 40 anos que moro aqui no Paraguai. Moramos aqui no Paraguai. Quando eu tinha 30 anos eu comecei a fazer, eu fiz o meu primeiro curso de teclado. Passaram os seus tempos e eu fiz mais uns três cursos de violão, cursinhos básicos, bem simples. Mas fiquei muito feliz porque aprendi aquele pouco e toquei já na igreja. Sim. Mas cansei de fazer a mesmice. Sempre a mesma coisa. Eu não sabia mudar. Se mudava é porque eu pegava a muleta. E um dia olhando agora na pandemia que eu fiquei aborrecida, tinha começado a fazer um curso na Foz, trancou a ponta da amizade e eu não pude mais passar. Fiquei aqui, muito aborrecida e veio na minha ideia. Vou procurar no YouTube. Achei o Professor Clóvis. E aí então eu gostei muito. Muito porque foi diretamente naquilo que eu precisava. No primeiro vídeo que eu assisti dele eu gostei muito. Ele é top, sempre Jedi. Ele é top, mestre, cocada, sempre Jedi. É, eu gostei muito. E aí eu disse que vou seguir ele. Então eu estou seguindo ele. Estou gostando das paradas que ele faz, diferente. Estou muito feliz. feliz. Só posso agradecer ele. E hoje eu faço parte da melhor comunidade do Brasil.